E termina na sexta-feira o prazo para os gestores do Bolsa Família atualizarem o cadastro de todos os beneficiários do programa. Quem não confirmar as informações pode perder alguns benefícios. Ao vivo a repórter Daniela Almeida tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. De acordo com o governo federal, mais de 13 milhões de famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família. E a cada dois anos os dados desses beneficiários precisam ser atualizados. Mudança de endereço, de renda, composição familiar e até a localização das escolas dos filhos para acompanhamento da frequência escolar precisam ser informadas ao gestor municipal do programa. Sobre esse assunto eu converso agora com Gustavo Camilo Batista, que é coordenador da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenador, qual a importância da atualização destes dados? Bom, inicialmente é importante destacar que é por meio do cadastro que o governo federal sabe quais são as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, onde elas moram, onde há renda delas e também é por meio do cadastro que o governo federal consegue saber se as famílias continuam precisando ou não do benefício. Esse prazo vai ser estendido? Não, esse prazo não vai ser estendido. As famílias têm até o dia 30 de dezembro para fazer a sua atualização cadastral ou, se não fizerem, elas terão benefício bloqueado. Se ainda assim elas não fizerem a atualização cadastral, elas terão o benefício cancelado em março de 2012. Ainda muitas famílias não fizeram esse recadastramento? Foram convocadas esse ano aproximadamente 1 milhão e 300 mil famílias, do total das famílias beneficiárias do programa, que são aproximadamente 13 milhões de famílias. Ainda restam cerca de 600 mil famílias que ainda precisam fazer a atualização e que se não fizerem a atualização terão o seu benefício cancelado. E o que elas precisam fazer? Procurar o gestor municipal? Elas precisam, em primeiro lugar, verificar no extrato que elas recebem, quando sacam o benefício, se elas estão convocadas para a revisão cadastral. Se elas tiverem dificuldade de ler o extrato, elas devem pegar o extrato e procurar alguma pessoa que possa auxiliá-las para saber se elas estão convocadas. Sabendo disso, elas devem procurar o gestor municipal do programa, que é o local onde normalmente essas famílias fizeram a inscrição no programa, para a atualização dos seus dados. A atualização é feita online. O gestor municipal está convocado para atender as famílias mesmo, nesse final de ano, até o dia 30 de dezembro. E essas informações são passadas de uma forma segura num sistema próprio? Sim, exatamente. A última versão do cadastro único é online, tem segurança para a transmissão dos dados e os dados não são disponibilizados pelo governo para outras entidades. Muito obrigada pela entrevista, coordenador. Mais informações sobre o programa Bolsa Família, você encontra na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.